Música No programa de hoje nós viemos até o complexo Monte Estalhada pra falar do Arraia da Capitá o maior evento junino do Piauí que está de volta acontece no complexo turístico Mirante da Monte Estalhada shows locais, nacionais e a apresentação de quadrilhas, ceiras, barracas com comidas típicas e diversas outras atividades que farão parte do Arraia da Capitá e lógico, eu conto com você e a sua presença aqui no programa Capital Show Música Música Eu tô gostando aqui, a organização tá bacana as atrações né, uma melhor que a outra, a noite tá super dez Muito boas, hoje mesmo lagosta e bandas tradicionais que tem essa questão de incentivo da cultura O principal de hoje, lagosta bronzeada, é a melhor e a que eu espero aí vir e é isso aí É a primeira vez que eu venho e assim, eu tô achando a organização bacana Vim com meu esposo, com meu filho e eu tô achando maravilhoso até o momento E chegando o dia dos namorados, é uma boa pedida aí pra que você possa aproveitar já tanto o feriadão quanto o dia dos namorados? Sim, sim, vou trazer ele pra cá né, um presente melhor do que isso Antecipado Antecipado, e das atrações, o que você tá achando do Arraia da Capitá? Tô gostando, tô aqui aguardando a lagosta bronzeada E amanhã calcinha preta? Aqui também, estarei aqui firme e forte Com o maridão e o filho? Com certeza Agora mostra aqui o filho dela, ó, não pode faltar, tá desse jeito, mas tem que trazer, hein? Com certeza, tem que trazer, hein? Como é que eu vou curtir a vida? Olha aí Pra caçar menino? Olha, nessa segunda noite do Arraia da Capitá, eu tô aqui do lado de fora Pra mostrar o quanto a cultura vem trazendo pra você uma forma de emprego informal Nós temos diversas barracas, com cachorro quente, com comidas típicas E lógico, aquela bela cervejinha gelada e a caipirinha que não pode faltar pra você em todo esse período junino Então, não deixe de conferir Hoje no programa Capital Show, teremos uma série de coisas pra você conferir Sobre tudo o que tá acontecendo nesse Arraia da Capitá É... a dificuldade são muitas, né? Mas a gente tenta fazer o melhor possível pra poder atender e fazer um evento bonito Mas... é um projeto audacioso que a gente começou ano passado Essa é a segunda edição do evento É... eu participei de várias edições de Campina Grande E são 30 dias de São João E eu tenho vontade de trazer pro meu estado 30 dias de São João Fazer que nem Campina Grande da Paraíba, que nem Carorô de Pernambuco E vamos fazer em Teresina O apoio do governo do estado Futuralmente pode ser um apoio da prefeitura também Que não tá tendo... o apoio... tem um apoio não o suficiente pra isso que eu quero É... já é uma vantagem de fazer nove dias de evento Estamos trazendo várias atrações Como... o nosso... Grandão Vaqueiro Temos... Calcinha Preta, que é uma banda nacional Samira tocou ontem Avemos com a Rainha do Porró Eliane E... recentemente fez um DVD Com várias bandas de porró em João Pessoa Temos... A Gosta Bronzeada E assim vai Ficando os tempados Tem várias atrações ainda por vir E a ideia É fazer com que todo mundo do estado E da cidade de Teresina Entra no evento O meu sonho É fazer com que Entre os restaurantes Não... não só As barraquinhas Vai ter as barraquinhas Mas eu quero restaurante montado lá dentro Fazer uma cidade de forró Uma cidade de forró Imagina aí uma cidade cenográfica montada Aqui dentro de Teresina Com o tema de São João Gente... No palco Está tendo Grandão Baqueiro Está sendo uma festa E eu quero saber de você Qual o orgulho que você tem de ver Olha só esse público todinho O orgulho que você tem de proporcionar essa festa todinha Para esse público Eu fico até arrupeado Arrupeado aqui Não tem coisa melhor Eu sou apaixonado por eventos Mexo com eventos há mais de 20 anos Fiz o Carnaval de Barros Dinamite E agora Já tive burrote Casa de show Banda Sizinho Forró Bandido Companhia do Forró E agora eu vou ter um outro orgulho Que é a Real da Capitária Para estar entre o rol dos maiores eventos do Brasil Feito Então é a história que tem por aí E apresenta aí quem é seu amigo que está aqui com a gente É nosso amigo senador John Candidato a vereador em Teresina É um cara que apoia a gente E próximo ano vai estar junto com a gente Já contou a história do Arraiá Já está intimidado Intimidado não Já está convocado para apoiar o próximo evento Com certeza Intimidado também né Com certeza O Arraiá da Capitária é o melhor do Brasil Então um exemplo de muita festa Organização Parabéns aqui toda a organização Uma festa bonita Para Teresina e para todo o Brasil Olha aí Então Teresina não está de fora agora Dos Arraiá nacionais Porque dizem que o João de Campina Grande É o maior do mundo Mas Teresina agora está sim Dentro do calendário dos maiores São João do Mundo E olha O povo com certeza está gostando E você de casa também vai acompanhar o povo O detalhe que o pessoal está impressionado É que é um evento fechado Dá a impressão de ser um evento pago e não é pago É gratuito Pode vir Tem segurança É feito revista A gente pode notar Que tem segurança do lado de fora do evento E também do lado de dentro do evento Isso daí é uma coisa que nunca foi visto em evento nenhum Aqui dentro desse capital O pessoal está comentando Eu estou rodando embaixo Para saber a opinião e tudo O pessoal Rapaz, nunca vi um evento pago desse jeito Não é renta de graça E é interessante É fazer um evento gratuito Com um aspecto de evento pago E não é pago É 100% gratuito Então eu aguardo você em mais essa edição do Arraia da Capoeira São 7 dias de evento E eu aguardo você Barraca, feira, tudo mais que você encontra aqui E o Forrozão continua Boa Bota na pegada no vaqueiro Só quem está solteiro Joga a mãozinha para cima Tira, 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 tira o pé do chão Oi Eu conheci um americano lá na vaquina E ela falava comigo e eu não entendeia Na minha cabeça mesmo eu só queria morrosar Irmão democrata, homem, uma chama e pra dançar Ela desceria ser Ela desceria ser Joga a estar feliz, chora a musinha vai Foi mais, foi mais, foi mais, foi mais, foi mais Fui mais, foi mais, foi mais, foi mais E joga, e joga, como ele morreu, ele morreu, ele morreu, isso é grandão aqui